Em um dia comum, um grupo de astrônomos munidos de um poderoso telescópio deparou-se com algo absolutamente surpreendente. À primeira vista, parecia uma estrela, mas seu comportamento destoava radicalmente dos padrões habituais. O objeto piscava periodicamente como se tentasse transmitir alguma mensagem especial, mas sua frequência e intensidade não correspondiam a nada que já tivesse sido registrado antes. Os cientistas imediatamente suspeitaram que estavam diante de algo novo, começaram a analisar cuidadosamente os dados, tentando encontrar neles algum tipo de padrão. No entanto, cada nova análise só trazia mais perguntas. Os lampejos pareciam caóticos, e nenhuma das teorias conhecidas conseguia explicar esse fenômeno. O fluxo de luz da estrela se comportava como se obedecesse a leis da física desconhecidas. Foi criado um grupo interdisciplinar de pesquisadores, reunindo especialistas em espectroscopia, astrofísica e até mesmo matemática. A tarefa deles era juntar as peças do quebra-cabeça para lançar luz sobre essa descoberta incrível. Mas não foram apenas as oscilações misteriosas que fizeram os cientistas se sentirem impotentes. A localização do objeto em uma parte remota e quase inexplorada do universo tornava impossível seu estudo detalhado com os recursos disponíveis. Restava apenas observar e esperar que pesquisas futuras ajudassem a levantar o véu do mistério. Assim, todas as atenções se voltaram para a próxima etapa, a tentativa de decifrar a linguagem estranha falada por essa estrela. Compreender suas oscilações significa dar o primeiro passo para desvendar o mistério desse objeto único. O fenômeno cintilante Por que esse objeto viola as leis da física? O fenômeno cintilante cativou as mentes dos astrônomos. A descoberta impressionante fez muitos deles reconsiderarem as leis fundamentais da física. Descobriu-se que a frequência do cintilar e as mudanças incomuns de brilho não apenas seguiam padrões já conhecidos, mas desafiavam sua compreensão. Um fenômeno como esse não só surpreendeu, mas também colocou em dúvida as teorias astronômicas existentes, como se dissesse. Olhem de novo. Os modelos tradicionais de variação de brilho pressupõem que as estrelas cintilam ao longo do tempo devido a mudanças em suas condições. Mas esse objeto, ao que parece, não seguia essas normas. Ao observar esse objeto, os cientistas se depararam com o fato de que suas oscilações de luz eram rápidas e abruptas demais para serem explicadas por processos comuns, como pulsação ou rotação. Alguns começaram a supor que se tratava de uma nova forma de estrela, enquanto outros acreditavam que estávamos presenciando um fenômeno astronômico totalmente novo. Enquanto isso, um grupo de cientistas, sem perder tempo, começou a trabalhar na criação de instrumentos de observação mais potentes, capazes de captar as menores variações. Uma série de telescópios ao redor do mundo foi direcionada para o fenômeno cintilante, a fim de coletar o máximo de dados possível no menor tempo. Mas mesmo com esses recursos, o mistério permanecia sem solução. O que é ainda mais surpreendente é que esse objeto estava tão distante da Terra que até mesmo os melhores telescópios mal conseguiam estudá-lo. Observá-lo era como tentar enxergar o menor detalhe de uma pintura do outro lado da galeria. E ainda assim, apesar de todas as dificuldades, os cientistas não desistiam, elaborando modelos e hipóteses complexos na esperança de descobrir uma nova lei ou uma força desconhecida que governasse essa anomalia universal. Mas talvez o mais intrigante ainda esteja por vir. Afinal, as misteriosas oscilações poderiam esconder um significado mais profundo cuja descoberta prometia ser o início de uma nova era na astronomia. Os cientistas começaram a se concentrar nas estranhas oscilações do objeto, supondo que elas poderiam ser a chave para desvendar seu mistério. Essa estrela cintilante passou a ser vista não apenas como um fenômeno astronômico, mas como uma espécie de linguagem que ainda precisa ser decifrada. Cada surto de brilho e suas mudanças características foram estudados com a ajuda das tecnologias mais avançadas. Algoritmos complexos processavam os dados, tentando encontrar padrões recorrentes que pudessem fornecer pistas sobre a natureza desse fenômeno. Alguns pesquisadores sugeriram que essas frequências e oscilações poderiam ser sinais de uma forma de vida distante ou algo como um código Morse natural do universo, o que, é claro, só aumentava o interesse e a empolgação nos círculos científicos. Outros mais céticos tentavam aplicar modelos existentes de sistemas estelares a esse objeto, na esperança de encontrar variações pouco conhecidas nos dados que pudessem explicar seu comportamento estranho. No processo de análise, os astrônomos notaram que as oscilações seguiam uma certa periodicidade, mas cada novo ciclo acrescentava algo novo a esse ritmo, criando a ilusão de que o objeto tentava contar algo a mais. Isso só aumentou o desejo dos cientistas de vasculhar os enormes volumes de dados e finalmente entender o que exatamente estavam observando. Para testar essas hipóteses, os astrônomos recorreram às simulações computacionais mais avançadas que poderiam ajudar a reproduzir condições semelhantes às que poderiam existir ao redor de um objeto tão incomum. Juntamente com astrofísicos e especialistas em mecânica quântica, eles começaram a propor teorias que não apenas revolucionariam a astronomia, mas também levariam a novas descobertas na física. Como resultado, seus esforços estavam gradualmente abrindo a porta para áreas do cosmos ainda inexploradas. No entanto, ainda havia mais mistérios pela frente, porque o que eles haviam descoberto até então parecia ser apenas a ponta do iceberg. As perguntas se multiplicaram e os cientistas perceberam que era hora de reconsiderar suas visões sobre o universo e suas leis. Luz invisível. Como o espectro engana os observadores. Não apenas as oscilações, mas o próprio espectro de radiação do objeto se mostraram um mistério que cativou a imaginação dos astrônomos. Os observadores ficaram surpresos ao ver como o espectro os enganou, mostrando características que não se encaixavam nos modelos existentes. A espectroscopia, uma ferramenta que durante séculos ajudou a desvendar os segredos de estrelas e galáxias distantes, neste caso parecia perder sua magia. Cada raio, profundidade e textura do espectro pareciam estar em fluxo, como se mudassem a cada novo olhar. A equipe de cientistas tentou decompor esse espectro enganoso em componentes individuais, na esperança de encontrar uma pista importante. Mas assim que fixavam determinadas linhas espectrais, sua intensidade e estrutura de repente ganhavam vida e se misturavam, formando novas combinações ainda mais confusas. Em vez de clareza, os cientistas encontravam ainda mais enigmas, que exigiam o aprimoramento das teorias existentes. Especialistas em astrofísica e espectroscopia começaram a levantar hipóteses de que isso poderia ser parte de um processo que nunca havíamos visto antes. Houve especulações de que o objeto poderia ser uma nuvem de gás interestelar misturada com elementos desconhecidos, criando esse estranho jogo de luz. Ou talvez seja o resultado da influência de um tipo completamente novo de energia, sobre o qual só podemos especular por enquanto. A cada análise, os dados do espectro levantavam novas perguntas. Será que isso pode ser um sinal da formação de um novo tipo de estrela ou até mesmo de galáxia? Ou seria algo ainda mais radical, como uma forma de matéria até então desconhecida? Os cientistas continuaram a enfrentar o enigma do espectro, pois cada passo poderia levar a uma descoberta capaz de mudar nossa percepção do universo. E mesmo diante de todos os fracassos, ninguém estava disposto a desistir. Em vez disso, eles encontraram nessa incógnita uma inspiração para seguir pesquisando e analisar incansavelmente novos dados. O objeto, que continuava a escapar da compreensão, os fazia buscar abordagens cada vez mais inovadoras e fora do comum, abrindo caminho para novas descobertas e talvez para o reconhecimento de que estamos apenas começando a entender o que o universo esconde. As profundezas do tempo e do espaço. O que está escondido por trás dessa anomalia? A anomalia apresentada por esse objeto parecia violar as concepções de tempo e espaço, levando os cientistas a mergulhar nas profundezas do cosmos com uma nova determinação. O jogo de luz e matéria, antes considerado explorado e compreendido, ganhou reviravoltas inesperadas, abrindo novos horizontes para a pesquisa. É como se dissessemos, esqueça tudo o que já soubemos. Esse é o desafio que esse enigma lançou. A estrutura em comum desse objeto levou os especialistas a revisarem os conceitos de tempo e distância, sugerindo que aqui podem atuar leis sobre as quais ainda não temos conhecimento. Os astrônomos começaram a aplicar todos os tipos de métodos para investigar se essas mudanças não seriam consequência da curvatura do espaço-tempo. Talvez estejamos observando algo semelhante a uma miragem cósmica, criada por distorções gravitacionais massivas? Os esforços conjuntos de cientistas e engenheiros levaram à criação de modelos computacionais capazes de simular o impacto de forças desconhecidas sobre as ondas de luz. Esses modelos ajudaram a supor como tais anomalias poderiam existir em regiões do cosmos ainda não estudadas. Enquanto isso, os telescópios continuavam registrando cada mínimo detalhe das cintilações. Ficou claro que as observações, que à primeira vista pareciam contraditórias, podiam ser parte de um fenômeno mais complexo. Talvez seja uma janela para o passado, permitindo vislumbrar a história do universo que ainda desconhecemos. Na tentativa de desvendar esse mistério, os cientistas não descartaram a possibilidade de que o objeto estivesse interagindo com uma massa ou energia invisível que poderia explicar os estranhos efeitos gravitacionais. Em busca de respostas, os astrônomos recorreram a dados de outros objetos astronômicos para confirmar ou refutar suas teorias. Eles continuaram observando, comparando e analisando, seguindo as menores pistas do universo. Afinal, cada nova descoberta apenas os aproximava da compreensão do que está por trás dessa surpreendente anomalia cósmica. Um olhar recalibrado. Estamos prontos para aceitar novas regras cósmicas? Os pesquisadores começaram a se perguntar se estamos prontos para aceitar novas regras cósmicas. Aos olhos de muitos cientistas, tornou-se evidente que os modelos e teorias habituais já não conseguem explicar esse fenômeno. Os métodos convencionais começaram a parecer insuficientes e surgiu a necessidade de uma perspectiva completamente diferente. Astrônomos e físicos uniram esforços para repensar a abordagem tradicional sobre radiação e oscilações. Em vez da análise tradicional, eles adotaram as tecnologias mais recentes e métodos interdisciplinares para ampliar os horizontes de suas pesquisas. Compreender o objeto cintilante exigiria não apenas novas ferramentas, mas também uma mudança de paradigma. Os cientistas começaram a desenvolver hipóteses que incluíam novas leis físicas e métodos de observação. Enquanto os telescópios continuavam monitorando o objeto, as equipes trabalhavam em análises exclusivas para desvendar os mecanismos que regem essa estrela enigmática. Alguns grupos de pesquisa chegaram até a recorrer à mecânica quântica tentando entender se ela poderia explicar fenômenos tão extraordinários. Aos poucos, surgiu a ideia de criar uma rede global de telescópios para obter uma imagem mais clara. Isso permitiria coordenar as observações, e estudar melhor o comportamento do objeto. Simulações complexas começaram a reproduzir possíveis processos que poderiam ocorrer em um astro tão distante. Utilizando os dados obtidos, os pesquisadores tentavam compreender e desvendar o mecanismo oculto nas profundezas do cosmos. No entanto, paralelamente a esses esforços, surgia outra questão. Estamos prontos para nos adaptar à nova realidade do universo? Para muitos, essa descoberta não era apenas empolgante, mas também inquietante. Como cada novo passo levantava ainda mais perguntas, os cientistas revisavam radicalmente seus conhecimentos. E nessa busca constante, residia a esperança de que estamos à beira de uma nova revolução científica, capaz de mudar toda a nossa compreensão do cosmos e de suas leis. Objetos astronômicos não identificados, nova classificação ou ilusão. Entre as inúmeras descobertas astronômicas, esse objeto cintilante se destaca por sua natureza incompreensível. Os cientistas mergulham no abismo de dados, tentando determinar se estão diante de uma nova classe de objetos astronômicos ou de uma ilusão gerada por nossas limitações na percepção do cosmos. A diferença entre tentar enxergar a verdade e simplesmente girar nas areias movediças do desconhecido torna-se sutil e quase imperceptível. Mas e se esse objeto for apenas a ponta de um gigantesco iceberg de conhecimentos inexplorados? Equipes de astrônomos de diferentes partes do mundo se uniram para classificar esse fenômeno que não se encaixa nos padrões habituais. Que estrela é essa? Talvez seja apenas um vislumbre visual de uma nova realidade física com a qual ainda não nos deparamos? Ou será que essa descoberta aponta para erros em nossos modelos e suposições atuais sobre a dinâmica do universo? Ainda não há respostas definitivas, mas o desejo de classificar esse objeto se tornou a força motriz das pesquisas. Após décadas de observações e análises, como as realizadas com esse objeto, surge uma nova hipótese. Parece que estamos à beira de descobrir uma forma fundamentalmente nova de matéria ou energia que não se encaixa nos modelos que conhecemos. Enquanto os céticos apontam para uma possível falha nas observações, os defensores da nova teoria continuam trabalhando para expandir os limites da ciência. Se as suposições se confirmarem, existe a possibilidade de uma revisão completa da cosmologia como ciência. As classificações astronômicas amplamente aceitas começam a mostrar sinais de desgaste e surge a questão será necessário criar uma nova categoria para tais objetos? Talvez o mundo em breve veja um novo catálogo descrevendo as propriedades e características de corpos tão incomuns. Isso nos forçará a repensar nossa compreensão do universo e mostrará quantos mistérios ainda estão escondidos nos vastos espaços cósmicos. As características desse objeto, que já não pode ser classificado como uma estrela comum ou uma galáxia, podem dar início a uma nova era na astronomia, onde qualquer surpresa é possível. E embora o caminho ainda seja longo, a descoberta desse objeto cintilante pode marcar o começo de uma nova era na exploração do universo, onde as fronteiras se dissiparão e a realidade superará até mesmo a imaginação mais ousada.